Gente, olha que loucura! Aqui na Avenida Paulista, em frente à Gazeta, ali tem uma loja de esporte, a Decathlon, o que é que nós encontramos? No meio da rua, toda iluminada e poderosa, a Taça da Libertadores. Vejam que loucura! Aqui a gente tem, não sei se vai dar pra ver, a Palmeiras, o último campeão. Ah, ali ó, tem o Santos, São Paulo, ali em cima na mesma linha do Palmeiras. É impressionante, né? Às vezes São Paulo é impressionante. É ESPN, o Star Plus, Fox Sport, Comembol, Libertadores. O pessoal bate aí, ó, vem ver. Ali tem os escudos dos países, ó, aqui em cima, ó. Os brasões, ó, o do Brasil. Opa! Muito legal, é isso aí. Muito obrigado.